Aqui na rua da cultura, que hoje vai ser uma loucura Vai tá cheio minha gente, aí é pra todo mundo No show a noite, mas eu começo daqui um segundo É só chegar mais pra lá pessoal se quiser assistir Na rua da cultura um show que agora vai existir Tava tudo tampado, abriram, ficou muito bonito Eu sigo tocando a cor de uma bateria e um monte de api Tava tudo tampado, abriram, ficou muito bonito Shiitakei e desculpa, aqui tá que eu vou encontrar Tava tudo leitão, né? Quero que eu vejo aqui embaixo Tava tudo leitão, né? Tava tudo leitão, né? Tava tudo leitão, né? Tava tudo leitão, né? Only son I young her, only son Baby I have my own eyes To leave